O Natal nos remete ao nascimento e valorização da vida. É um momento de confraternização com nossos queridos, de sentimentos, emoções e lembranças. Para muitas pessoas, o Natal traz desejos de fechamento e início de ciclo. Desejamos um Feliz Natal, que tenhamos muita saúde, paz, conquistas e a valorização em nossos novos ciclos. Feliz Natal! Empresados colegas, amigos e companheiros da nossa jornada. Esse é o momento que nós temos para desejar para vocês um ótimo Natal e um maravilhoso Ano Novo. Nós enfrentamos muito juntos e graças a vocês, graças ao seu trabalho, graças à sua dedicação, nós conseguimos chegar aqui juntos. Eu tenho muito orgulho em poder dividir com vocês todas as nossas vitórias e tive, sem dúvida alguma, vocês ao nosso lado. Quero dar aqui o meu agradecimento e o meu desejo de que o ano que vem seja um ano mais tranquilo, com mais saúde, com menos pandemia, com mais amizades, com mais amores e com mais conquistas para todos nós. Um abençoado Natal e um maravilhoso 2022 para todos nós. Um abençoado Natal e um maravilhoso 2022 para todos nós.